Mãe, foste tu que escolheste esta profissão ou foi uma oportunidade que surgiu e resolveste aproveitar? Não, não foi uma profissão que eu tenha escolhido, foi uma oportunidade que me surgiu e eu aproveitei e aprendi a gostar. Podes explicar quando é que uma pessoa precisa de ter cuidados? Uma pessoa precisa de ter cuidados a partir do momento que não consegue fazer as suas atividades de vida diária. E que tipos de cuidados é que têm que ser prestados? Têm que ser prestados todo o tipo de cuidados a nível da higiene, o lavar os dentes, a muda de fraldas, administrar uma medicação, as caminhadas, fazer algumas atividades com os idosos para eles estarem mais felizes, mais contentes, para se entreterem, etc. Para ser cuidador tem que ter algum tipo de formação? Não, não se tem que ter um título superior, mas sim uma qualificação de caráter livre. Há quanto tempo é que fazes este trabalho? Eu já faço este trabalho há 10 anos. Há com certeza idosos mais comunicativos e até mais simpáticos do que os outros, certo? Sim, é verdade. Como é que consegues cativar as pessoas? Tem que se ter muita paciência, tem que se falar com calma, tentar compreendê-los, não lhe fazendo a vontade. O que é que tu dás afetivamente às pessoas? Amor e carinho. Se uma pessoa pensar em ser cuidadora, quais é que achas que são as características físicas e psicológicas que esta pessoa deve ter? As características físicas não é preciso ser robusta. Tem que se saber fazer os movimentos certos com o nosso corpo para nos protegermos a nós e para conseguirmos movimentar o corpo dos idosos. A nível psicológico, temos que ter uma grande força psicológica para aguentar todo o tipo de pressão, porque este trabalho tem muita pressão. O que é que fazes para estimular ou animar pessoas com demência? Tem que se tentar fazer atividades que os façam sentir bem, estarem alegres, faz-se jogos, certas atividades. Nos idosos acamados pode-se fazer musicoterapia, tentar que eles estejam mais calmos. Existe algum acompanhamento psicológico e ou espiritual feito às pessoas cuidadas? Sim, são acompanhados pela animadora, nós também conversamos com eles, tentamos pôr na televisão para os que estão acamados certos programas, missa, programas de animais, coisas que eles consigam pelo menos ouvir. Há celebrações religiosas ou visitas de sacerdotes? Nós temos o terço, ao domingo passa sempre a missa na televisão para os idosos verem e por vezes temos missa presencial, agora neste momento não, por causa da pandemia, mas costumamos ter sim a missa presencial. Achas que isso é importante? Sim, é. As famílias dos atentos costumam visitá-los com frequência? Sim, temos famílias muito presentes na vida do dia a dia do idoso. E agora durante a pandemia em que pararam as visitas, os atentos ressentiram-se muito? Sim, ressentiram, mas nós também tentámos colmatar essa falha fazendo videochamadas para se verem, já que não podiam estar presentes, mas viam-se uns aos outros. Quando alguém morre, como comunicam a notícia dos atentos? Nós tentámos não comunicar porque os atentos, todos eles sentem que estão no fim da linha de vida e começam a pensar que o dia deles está próximo. Os cuidadores e os atentos ressentem-se muito da morte das pessoas? Sim, nós afeiçoamos-nos muito às pessoas, são como uma família e nós sentimos muito a falta deles. Os atentos também sentem, mas talvez por perceberem que é o fim da linha de vida. Ao fim deste tempo todo que já tens de trabalho e entregas a estas pessoas, o que é que aprendeste mais com elas? Todos os dias estamos a aprender, eles tentam-nos ensinar coisas por vezes do seu passado e que para nós também é sempre uma aprendizagem. Provérbios, o seu dia-a-dia, as coisas que faziam, estamos sempre a aprender com eles. Achas que quando as pessoas começam a perder a sua autonomia e vivem sozinhas, o que seria melhor para elas? Eu acho que é institucionalização, porque estar em casa sozinho não é bom. As pessoas começam a não conseguir tomar a medicação correta, as famílias também não têm o devido tempo porque trabalham para estar com eles. E eles assim estão acompanhados e bem cuidados e têm toda a atenção 24 horas por dia. E o que gostarias que acontecesse contigo? Eu não importava de ir para uma instituição, desde que fosse bem cuidada, como eu cuido dos meus utentes. Obrigada.